Cada Piasco não tenta Não te arriba mais para trás Hermãos, cada um tem de companheiros Essa ideia de Cabral Junto a mão com um poder aqui objetivo maior Essa ideia de Cabral Com antigos combatentes Lutar para libertá-lo Guiné-Bissau, país diverso da humanidade Situado na costa ocidental do continente Rico na cultura, diferença linguística Dança, expressão artística Força de fraqueza, era presa numa colônia Guiné-Portuguesa Guiado num destino sem certeza Intelectual, Amílcal Cabral Viu o seu povo a serem tratados de forma fatal Desencadeou uma luta armada Uma luta gloriosa perante jogo colonial Os nossos combatentes na linha de frente Com o objetivo de sermos independente Depois dessa tarefa arenava o mau espírito Entre os próprios líderes no momento Entretanto, montanha para Rio Rato Cabral foi morto pelo seu próprio soldado Saímos do mal para pior Ignorámos a ideia de Cabral com poder Objetivo maior Já ninguém quer desenvolver o seu factor Como professor, mecânico, agricultor Todos a disputas para cargos de doutores Na procura de vida melhores Força de ganância e guijo Instalarmos um regime de terror Até quando o cupo filho não para sofrer Até quando o cupo filho não para sofrer Até quando o cupo filho não para chorar Até quando o cupo filho não para chorar Até quando o cupo filho não para chorar Quero para a enança, cada que me estimanda Deu no primeiro golpe de anos 80 Anos 90, operou mudança no sistema Abraçamos democracia Porque era o que toda a gente queria Mas continuamos na porqueria Dissociação de poderes Tipo que na época medieval Sistema monarquia Trocamos peso para franco Fomos surpresos com grande era o 7 de junho De 11 cm de testemunho De vítimas mutilados Mortos medunhos Fuga de refugiados Forçados sobreviventes Graças a no alimentar doados Depois de situação normalizado Políticos secados aqui na junta Pacilado Forças armadas Controlaram o nosso estado Ficamos estagnados Parados Atrás Dissociação de golpe de estado Governo chumbado As tendências sobrepõe a inteligência O meu povo Que é pago das consequências Até quando o povo vive Não para sofrer 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 Até quando o povo vive Até quando o povo vive Até quando o povo vive Não para sofrer Até quando o povo vive Não para sofrer Obrigado.